Sabe o que a Barraca da Bahia tem para oferecer nessa 19ª Feira de Integração? Hoje nós temos carne de sol, caldinho de sororô e um camarão ao alho e óleo. A partir de amanhã teremos outros pratos também. Sarapatel, caruru completo, bobó de camarão, manas de soba e porções de acarajé. Todas feitas aqui. Venham, confiram e aproveitem. Estamos esperando vocês. A 19ª Feira de Integração tem uma variedade de comidas e a boa recepção e a boa acolhida também faz a diferença nesse espaço.